Depois de 30 dias de férias, o diretor da Escola Polo Municipal José Veríssimo retornou às atividades na tarde desta terça-feira. Na volta, encontrou várias denúncias feitas através dos pais e dos próprios alunos da escola. Dentre as denúncias feitas há cerca de 15 dias, há reclamações sobre a água quente dos bebedouros, madeiras expostas com pregos, fossas abertas e as fiações expostas nos postes que ficam atrás da escola. O diretor da escola, Jair Ferrari, atendeu a equipe de reportagem e disse que nem tudo que foi denunciado procede. Nessa época muito calor, gasta-se muita água com o período da manhã e aí às vezes acontece, quando os alunos da tarde vêm tomar água, às vezes ela não está tão gelada. Mas um dia igual a hoje, por exemplo, a gente vai confirmar ali que a água está normalzinha, geladinha, o pessoal da manhã consumiu pouco, o da tarde também, hoje como não está calor, estão consumindo pouco também. Nesse mês de setembro, eu estava de férias e por uma fatalidade, no dia que vocês vieram aqui, a diretora interina, que é a Laudícia, ela tinha acabado de perder o pai. Então ela estava num momento de luto e não pôde estar aqui, infelizmente, para acompanhar o trabalho de vocês, mas mesmo assim, mesmo com a ausência de nós, de nós dois, estavam aqui a orientação, supervisão, que também a secretaria, principalmente na ausência de nós dois, a secretaria, as duas secretárias respondem pela escola, mas aí justifica a ausência de nós dois. Explica para a gente essa situação de fossas e caixas de gordura aberta. É, então, na verdade não se trata de uma fossa. Aqui a gente não tem problema com fossa, foi feito novos encanamentos, só que o que ocorre? É do nosso conhecimento o que chamamos de caixinha de passagem de gordura. Então houve sim, entupiu a caixinha de passagem e justamente naquele dia que vocês vieram, o porteiro, que é o menino que cuida ali da escola, aqui do pátio da escola, ele estava fazendo a manutenção na caixinha de limpeza de gordura, mas depois nós vamos ver que essa caixinha já foi limpa, foi tampada, então tratava-se apenas de uma caixinha de passagem de gordura, não necessariamente numa fossa. Nós não, há dois anos de pouco, nós não temos problema com fossa. Esse problema de energia, na verdade, nós estamos tendo há bastante tempo. O que que acontece? Esse transformador nosso, ele não está dando conta de tocar todos os equipamentos eletrodomésticos que tem na escola. Então o que que acontece? Quando eu saí, todos os ars estavam funcionando, quando eu saí de férias. Aconteceu que eu acho que dois ou três ars vieram a queimar, inclusive hoje, era para a equipe estar aqui, provavelmente amanhã estará aqui a equipe que conserta os ars, e esses ars serão consertados. Inclusive a equipe, os alunos que chamaram vocês, que falaram da questão dos ars, das salas quentes, eles foram remanejados para o quinto ano. Os ars, eu vou mandar arrumar. Agora a troca, inclusive já está prometida, e eu vou chamar vocês aqui para acompanhar a troca, no máximo, talvez semana que vem, haverá a troca do transformador, acabará o problema de energia, já está sendo providenciado. Aí eu realmente até torço que vocês venham, acompanhem aí a troca, para a gente saber que foi sanado esse problema. A questão do conserto dos ars é a direção, sou eu que vou arrumar. Essas salas, elas foram construídas das escolinhas que foram desmanchadas nas linhas. Então essas escolas, quando foram construídas, já eram aproveitamento de outras escolas, para ver a degradação que elas estão. De reclamarem de ter essas salas de madeira, a gente tem que reconhecer que existam, embora que elas não estão nesse estado tão precário. Vocês veem lá, não olha dentro, elas estão bem fechadinhas, mas elas não dão condições que os alunos precisam, não. A gente não quer nossos alunos estudar em uma sala de madeira dessa. Quanto às salas novas, a gente tem um projeto de 540 mil que ainda está na conta. E houve um erro no projeto, primeiro que também já foi corrigido, e temos informação da secretária, que vocês até podem depois confirmar com ela, que esse recurso está sendo liberado para a construção de seis novas salas. Quanto a essas madeiras que tinham amontoado ali no fundo da escola, eu desmanchei uma salinha velha que tinha aqui, que estava enfeiando a escola, e desmanchei uma dispensa que tinha ali, que só era cheia de entulho, e montuei essas tábuas lá no canto do muro, até que viesse um caminhão, porque a gente não tem, até que solicitássemos um caminhão da obra para que viesse buscar esse madeiramento. Assim como as cadeiras que tinha ali também, aí, depois que vocês estiveram aqui, foi solicitado esse caminhão, ele veio, tirou, assim como vocês vão filmar depois lá, levaram a madeira embora, a escola está bonita agora, a sala foi resolvida a questão da fósfora, foi resolvida a questão da madeira, e assim está, digamos que está contornada essas situações aí. Essa escola, hoje, eu posso dizer assim, ela é uma escola hoje de destaque no município. Das escolas municipais, ela tem se destacado. Hoje nós temos, a gente fala com bastante alegria, que nós temos 11 alunos classificados por Joer, para a fase estadual, e com grandes possibilidades de dois ou três desses atletas representar o município no brasileiro. Então isso, para uma escola municipal, é um feito gigantesco. E se você fala, por exemplo, que uma escola dessa, ela é o melhor e débito do município, também hoje, o que é o marketing de uma escola? O IDEB. E se a escola aqui, ela tem o melhor IDEB do município, ela é uma escola que precisa ser respeitada. É porque tem bons profissionais, é porque tem bons alunos, é porque a comunidade participa. Hoje, se você faz uma reunião de pais aqui, você coloca 300 pais nesses refeitórios. Isso é uma coisa que é difícil até de se imaginar. Hoje, numa reunião de pais, você ter 300 pais aqui no refeitório. Eu tenho. Nós estamos fazendo um projeto aqui de arborização, revitalização da arborização da escola. Esse projeto nosso, já fizemos o reflorestamento das margens do Alincurti. Hoje, estamos reflorestando a escola. O ano passado, o presidente da Petrobras, do setor de projetos, esteve aqui na nossa escola, devido a essa grande parceria que a gente tem. Se você for... O ano passado, em novembro, nós fizemos a socialização no anfiteatro do projeto da Consciência Negra, comandado pelo professor Neilton. Aquele anfiteatro, nós enchemos de alunos e pessoas da comunidade que foram assistir nosso projeto. Foi um mega projeto da Consciência Negra. Nos desfiles, se vocês forem pegar as imagens, os históricos das escolas, nós sempre fomos com 80, 90 alunos. Escola nenhuma vai com a quantidade dessa de alunos nos desfiles, nas representações da cidade. Então, é uma escola que ela se destaca bastante por projetos, por... A gente se dedica bastante. Os alunos são bastante participativos. Ainda sobre os alunos fazerem educação física no sol, o diretor diz que até o final do mês de outubro, o problema estará resolvido. A quadra, ela teve que ser trocada o piso. O piso dela tinha que ser de granilito e acabou sendo de cimento comum. Então, agora está havendo uma reforma geral na quadra, trocando o piso. E, por isso, nós improvisamos uma rede de vôlei ali para as crianças brincar. E é, assim, eu diria que opcional. Eles podem ficar na sala trabalhando teoria com o professor e podem vir ali brincar naquela rede de vôlei ali diante do sol. Mas, como criança, a gente sabe que entre ficar na sala com teoria e brincar no sol, eles vão preferir brincar no sol. Isso é da criança. Tenho a expectativa de que essa quadra, o mais rápido possível, eu até imagino que no mês de outubro, talvez no final de outubro, ela seja inaugurada e as crianças voltam a brincar lá na quadra normalmente. A gente tem essa quadra aí, uma quadra que está ficando linda, uma quadra muito bonita, muito boa. E, mais rapidamente, eles vão estar voltando ao normal. O diretor ainda assume todos os trabalhos que são realizados na escola e diz que a fiscalização deve acontecer. Venham até a escola. Vem aqui com a gente. Almoça aqui com a gente. Toma um café aqui com a gente. Conheça a escola. Fiscalize. Eu vou ficar contente de ter aqui vocês fiscalizando. Eu quero ser fiscalizado. Eu acho que é bom. Uma escola fiscalizada, ela é uma escola transparente. Eu quero que venham os vereadores, que venham as autoridades, que venham a imprensa, que façam um paralelo entre o que tem de bom, o que tem de ruim. Também, toda escola tem. A gente peca em alguma coisa. Por exemplo, se vocês vêm aqui e acham alguma coisa que não está de acordo, às vezes a gente até se acomoda, né? Porque você está aqui o dia todo, tem coisas que passam despercebidas. Vem um vereador, vem uma autoridade, vem uma imprensa. Acaba despertando a gente para alguma coisinha que a gente pode melhorar. E aí e aí e aí